Olha o que temos aqui, gente. Quem conhece bolinho de chuva, sabe aquele bolinho da vovó? Aquele bolinho da vovó, da mãezinha, entendeu? Isso aí era quando eu era criança, a minha mãe fazia. Ai, que saudade! E hoje, olha aqui, olha que delícia. Tá? Olha, tá uma delícia. Agora aqui, o óleo está aqui, eu vou... Está quase finalizando, tá, gente? Pense em uma coisinha boa. Esse aqui é com coco, tá? É a massa e depois colocou o coco, sabor de coco. Aí depois, eu só polvilhei o açúcar. E esse aqui, eu vou polvilhar chocolate. Granulado, acho que não vai dar certo, não. Vou polvilhar outro tipo de chocolate, tá? Mas esse aqui, ele é todinho, a massa é todinha com coco. Olha, bolinho de chuva, gente. Olha que delícia, maravilhoso. Uma delícia. Pense em uma gostosura. Aí, ele é sabor de coco, polvilhado com açúcar. E agora, deixa eu ver que o óleo está quente. Aí eu ponho a vasilhinha aqui com água, né, para facilitar. E a massa agora só tem esse pouquinho aqui, né? Aí eu tiro um pouco, mais ou menos desse tamanho. Olha aqui, que delícia. Pense em uma delícia, gente. Tem que ter cuidado, tá? Porque aqui a colher está molhada com água. Coisinha boa. Coisinha deliciosa. É uma delícia, gente. Pense em uma coisinha boa. Bolinho de chuva. Nossa, que maravilha. Como a massa está no final, né? Eu vou colocar... Vou abaixar o fogo aqui. E vou mostrar para vocês. Olha aqui. Ixi, até queimando. Oi! A gordura... A gordura... Eu fiquei falando, a gordura... Olha. Vou abaixar aqui o fogo, porque começou a queimar. Começou a queimar. Já está no final, gente. Está no final. Olha aqui. Espera aí. Bolinho de chuva. Nossa, mas meu bolinho agora ficou preto. Quem gosta aí de bolinho de chuva, sabe aquele bolinho da vovó, da nossa mãezinha, tá? Muita gente, com certeza, muita gente se lembra desses bolinhos, desse famoso bolinho gostosinho. Ai, gente. Os bichinhos até ficam pretos. Que a gordura, enquanto eu estava conversando aqui com vocês, a gordura ficou... Como fala? Ficou muito quente. Olha aqui. Olha que textura. O fogão está pitando, é porque eu abaixei muito. Espera aí. Eu abaixei muito o fogão, o fogo. Está tudo melado aqui de óleo. Vou mostrar aqui para vocês. Que delícia. Vou colocar aqui. Para mostrar essa textura, gente. Essa textura maravilhosa. Pense, pense em uma delícia. Olha aqui. Vou pegar esse grande... Ah, não. Olha aqui o tamanho. Olha o exagero. Trazer mais de vocês aqui para bem pertinho. Olha que textura maravilhosa. Olha. Fofinho. Fofinho. Muito bom. Minha mão está limpa, tá, gente? Está limpa, tá? Está limpinha. Olha, gente. Olha. Pense em uma delícia. Olha aí. Olha. Que delícia. Bolinho de chuva. Delícia. Já vou tirar. Porque o bichinho está ficando preto. Esse é o final. Só deu três. Só sobrou três aqui. Mas está bom. Hum. Delícia. Mais uma vez aí. E é isso aí. Espero que vocês gostem. Até que rendeu bastante, hein? Hum. Maravilha. Olha. Mas está gostoso, hein? Hum. Tem bastante coco. Por isso que ficou gostoso. Pense em uma maciez aí. Olha o outro aí dentro. E é isso aí. Vamos comer bolinho de chuva. Quem gosta, fique à vontade aí, gente. Para deliciar aí. Com essas delícias aí. O tempinho da vovó. Da nossa mãezinha. Pense em um bolinho, né? É super fácil de fazer. Pense. É uma maravilha, gente. É a farinha de trigo. O açúcar. O leite. O coco. O coco a gosto, né? Quem gosta. Quem não gosta, não precisa. E é isso aí. Aquele bolinho. Sabe aquele bolinho de chuva? Simplesinho. Que fica uma delícia. Então. É esse aqui, ó. Nossa, que delícia. Bom demais. Olha, gente. Ele está assim, ó. Não é que está queimado, não. Tá? Ele ficou douradinho. Esses aqui. Esses aqui, os três, o finalzinho, né? Que eu coloquei. É por causa da gordura estava quente. Que eu vim conversar com vocês, tá? Mas ele já assou. E também, assim, ele está douradinho. Não é porque queimou, não. Olha. Olha como que ele está. Pense como, assim, a parte de fora, mas ela está crocante por causa do coco. Olha os fiapos de coco aqui, ó. Olha. Que delícia. E é isso aí. Bolinho de chuva. Espero que goste. Pessoal, eu tenho uma dica maravilhosa aqui para vocês. Para o café da manhã, um lanchinho da tarde. Olha aqui. Que delícia. Tá? É o quê? É um pão com ovo, gente. Maionese. E um molho aí. Um molho da sua preferência. Tá? Esse aqui. Pense em uma coisinha barata. Barato. Gostoso. E simples de fazer. Tá? Olha. Pense assim. Para o café da manhã. Lanchinho da tarde. Uma coisinha tão simples. Barato. E prático. Não é verdade? Uma delícia. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui, né? Só para dar mais uma... Isso aqui vai a gosto, tá, gente? Porque tem gente que, às vezes, tem pressão alta. Não pode colocar muito, não. Tá? Economiza aí mais. Se não, passa mal. E é isso aí, gente. Ó. É um molho aí da preferência. Pode usar ketchup, tá? Você pode colocar ketchup se quiser, tá? Esse aqui é um molho que você pode... É um molho de que põe no rambago. Aqui no Japão fala rambago. Mas não é. E é isso aí. Tá bom? Espero que goste. Um lanchinho aí para o café da manhã, para a tarde. Olha que delícia. Agora é só levar no forno. Eu acho que com alguns minutinhos... Meu forno não está aquecido, tá, gente? Não está aquecido. Vou colocar assim mesmo, tá bom? Espero que vocês gostem. Olha que delícia. Pense aí numa delícia simples e fácil e muito prático. Pão com ovo, gente. Esse aqui é o verdadeiro pão com ovo. Para quem gosta de ovo assim como eu, olha aí, ó. É uma mão na roda, não é verdade? Espero que goste. Olha aí, pessoal. Uma dica maravilhosa para você... Tomar... Olha aí, galerinha. Que dica maravilhosa. Pense em uma dica simples para ser o café da manhã, o lanchinho da tarde. Olha aí. Muito simples, gente. Um pão com ovo e maionese. Da sua preferência, você pode usar o molho aí, tá? Usa o molho que você quiser. Quem gosta de ketchup também pode colocar ketchup. Mas esse aqui é uma dica, sim. Super barato. Super baratinha mesmo, tá? E para quem gosta de ovo, gente, assim como eu, é tudo de bom. Já pensou em um cafezinho da manhã? Rápido e prático. E além do mais, super barato, né, gente? Econômico. Com poucos ingredientes, né? Ovo, pão, maionese. E o molho aí de sua preferência, tá? E é isso aí. Pode substituir aí com ketchup também, tá? Espero que goste dessa dica maravilhosa para o seu café da manhã e seu lanchinho da tarde. Vamos ver como ficou o lanche? Vamos ver. Olha, olha. Ficou assim, gente. Espera aí. Olha depois de pronto, tostado. Olha como ficou. Para quem gosta, né, do ovo com a gema assim, meia molinha, isso aqui está no ponto, gente. Ele fica, ó, o pão fica crocante, tá? E pensa na maciez aí, tá? No miolo do pão. Olha aí. Está pronto. Lanchinho para ser servido aí no café da manhã, no café da tarde, no seu jantar. Às vezes, né, é uma dica maravilhosa. Às vezes, você não quer comer feijão, arroz, salada, carne, não quer? Não quer jantar e quiser comer um lanchinho desse aí, ó. Olha que maravilha, né, não? Serve para todas as refeições. Que maravilha. Pronto. Delícia, né? E é isso aí. É isso aí. Mais uma vez, mostrando essa delícia. Espero que tenha gostado dessas delícias. Bom apetite. Maravilhoso. E aí